A produção da indústria brasileira registrou queda de 1,6% em junho. 20 dos 27 setores pesquisados pelo IBGE tiveram redução na produção de maio para junho. A queda de 1,6% foi registrada na passagem de maio para junho deste ano. Na comparação com junho de 2010, a produção industrial aumentou 0,9%. No primeiro semestre deste ano, o crescimento chegou a 1,7% e no acumulado dos últimos 12 meses, 3,7%.